E o telespectador, as redes sociais têm proporcionado isso, você tem feito parte da família de todos. Como começou essa amplitude das suas redes para que as pessoas pudessem acompanhar mais o seu dia a dia? Eu achava que esse ambiente onde eu vivo e esse tipo de vida que eu levo é muito rico, né? E a gente não tem o espaço e o tempo para mostrar tudo isso, até porque também não interessa a todo mundo. Então eu tinha vontade de dividir o que eu estava vivendo e o que eu estava vendo de uma forma que não atrapalhasse o meu trabalho. Então o que aconteceu? Eu comecei a mostrar as coisas que eu vivia, as viagens como eram, os perrengues que a gente passa, as dificuldades ou as coisas legais, enfim. Coisas que a gente não tem espaço no dia a dia para mostrar, mas ali dentro da minha rede social, que é como se fosse o meu jornalzinho, eu tenho como mostrar, né? Então, às vezes você vê uma coisa que talvez no dia a dia, numa televisão não interessa, você vê assim um namorico no paddock, aí eu tiro uma fotinho e falo, ó, estão namorando. Umas coisinhas que fazem parte da minha vida e fazem parte daquela vida da Fórmula 1 que normalmente as pessoas não têm acesso. Os bastidores da Mariana, você imaginou que fosse ter um retorno tão positivo? Porque eu te acompanho nas redes sociais e as pessoas gostam muito, por exemplo, você mora em Mônaco e você teve que preparar a mala para cinco GPs. Você não volta para casa enquanto não acabar a temporada de Fórmula 1. Como é que foi essa organização dessa mala para cinco grandes prêmios? Eu nunca fui, por incrível que pareça, nunca fui uma pessoa muito organizada. As pessoas dizem, nossa, como você é organizada, você dá aula de mala. Não é que eu dou aula de mala, é que eu tenho que viajar tanto e eu já me esqueci, ainda sigo esquecendo de tanta coisa, que eu tenho que, assim, aquilo ali é o mínimo. Então, por exemplo, a minha necessaire para viajar, né? Aquela bolsinha que se põe shampoo, essas coisas estão sempre prontas. A minha bolsinha de remédios também está sempre pronta, porque quando você não está doente, você sempre acha que é bobagem levar até a hora que você está doente. Aí, quando você fica doente, você está num país que você não pode comprar o remédio para aquilo, porque você não tem pedido médico ou porque não tem acesso, aí aquilo, aquilo que pode ser uma bobagem, vira um pesadelo na sua cobertura, né? Porque você não está de férias, você não pode ficar deitadinha no hotel, você tem que ir trabalhar, então você tem que ter as coisas, né? Então, para essa viagem em especial, foi muito estranho, porque eu tive que pensar que São Paulo, hora chove, hora faz frio. Então, tem que levar capa de chuva, tem que levar galocha, porque eu passo o dia inteiro no autódromo e molho ao pé, então tem que levar galocha. Eu fui para o México, que é um lugar quente, né? Então, leva roupa para lugar quente, leva short, e daí depois do México, vinha para cá. E depois daqui, aí foi para o Catar, que é um país islâmico, quer dizer, você não vai andar de short, tem que andar com uma roupa mais comprida, mas ainda assim não tem nenhuma exigência em termos de vestimenta. Em compensação, quando eu for para a Arábia Saudita, normalmente as mulheres têm que usar o que se chama de abaiá, que é uma roupa larga, que você usa em cima como se fosse um vestido, né? E um hijab, que é um véu para cobrir os cabelos. Entre um grande prêmio e outro, eu vou ter quatro dias de folga, eu devo ir para uma praia, então eu botei na mesma mala galocha, short, capa de chuva, biquíni, abaiá, véu para o cabelo. Quer dizer, absolutamente tudo. E aí, claro, eu sempre vou me esquecer de alguma coisa. E faltou alguma coisa para essa mala que o Brasil possa te ajudar a resolver nisso? Já sentiu falta de algo? Já. O que não veio? Uma roupa arrumadinha para vir na Bandeirantes, por exemplo. Eu trouxe camisetas, trouxe um vestido para sair à noite, porque sempre tem que ter um vestido, e aí para a gente é chato, porque para o homem, por uma camisa e uma calça está ótimo, é carteira no bolso, a gente tem que ter a bolsa, tem combinado sapato. E tem que combinar com vestido. É uma complicação. E aí eu não tinha, assim, uma coisa mais arrumadinha para vir aqui na Bandeirantes. Daí eu achei isso, mas não sei nem se está bom. Não, está ótimo, imagina. Mesmo precisando administrar o espaço e o peso da mala, vejo que a pelúcia é sempre presente, a girafinha ou a vaquinha. Vamos falar sobre a pelúcia e por que elas estão sempre na sua mala. A vaquinha se chama Helena. Helena. É, tem um lado totalmente infantil que segue comigo, né? Tem a Helena, tem o Flico, que é o coelho, tem a Filomena, que é a girafa. Porque o que acontece? Quando eu vou para esses lugares, de novo, eu não estou de férias. Então, quando eu volto para o hotel, eu gosto de ter aquele quarto como se fosse a minha toca. É o lugar onde eu vou sentar, relaxar, tomar meu banho e ter o meu momento de paz para eu começar o dia seguinte, que é muito intenso. E tenso. Então, faz parte. Eu levo um óleozinho de lavanda, ponho na cama porque fica com cheirinho de lavanda. Eu gosto. Eu levo um bichinho de pelúcia. Vamos focar no bichinho. A vaquinha, a girafa, tem específico para algum momento? Não. A vaquinha é para dormir, a outra é quando eu preciso desabafar. Não, é só para ter uma cara de casa. E aí, como os meus bichos podem ficar enciumados, cada viagem eu levo um. Ou seja, os bichinhos da Mariana Beck estão viajando mais do que a gente por conta da pandemia, todo mundo precisando ficar em casa. O passaporte deles, super carimbados, né? Que vergonha! Mas não para por aí as curiosidades da sua mala. Eu achei sensacional a história dos bichinhos. Mas nós temos uma história das meias. Ah, sim. Mil meias na mala de Mariana Beck. De onde surgiu essa paixão? E não são meias básicas, pretinhas. Olha isso, sensacional. Dá para mostrar? Ah, então é um lado assim mais divertido, meu. E eu descobri no autódromo que tem um cameraman inglês que também gosta de meias. Então a gente se encontra e compara. Que meia você está hoje? Não, eu ganhei, hoje eu ganhei e tal. Essa meia nós podemos considerar que é básica. Essa meia é uma das minhas favoritas, porque ela é muito confortável, assim, mas eu tenho umas meias horríveis, assim, e que eu uso. Ponho, assim, tem uma que parece que é um pé de avestruz que vem subindo por aqui com penas. Não é muito elegante, assim, mas eu me divirto. Você, eu acho que é o padó aqui, né? Os bastidores inteiros ali da Fórmula 1. Agora você falou que não é uma pessoa tão organizada, por incrível que pareça, mesmo nessa vida de nômade que você vive, viajando a temporada inteira. Qual foi o seu maior perrengue justamente pela ausência dessa organização? Perder um voo? O fuso horário? Um passaporte esquecido? Não, com isso eu sou extremamente organizada. Com o horário, na minha vida inteira, se você, se eu me atrasar é porque alguma coisa estranha aconteceu comigo. Eu não me atraso, as pessoas já sabem disso. Então, voo eu nunca perdi. Passaporte também nunca esqueci. Aconteceu justamente esse ano, um dos maiores, já passei por vários, mas um dos maiores aconteceu esse ano, que eu fui, eu tô há 13 anos cobrindo isso. E assim como São Paulo, Bélgica, chove, aliás, chove muito mais que São Paulo. E foi o único item que não tinha na minha bagagem, a capa de chuva. Não tinha a capa de chuva e nem as galochas. Então, eu, a pateta das patetas, consegui esquecer e choveu loucamente. Então, eu tive que achar um lugar. Geralmente, esses autódromos na Europa são distantes dos grandes centros, então não é fácil você achar loja, tive que achar uma loja. Comprei, não sei nem se não foi no aeroporto. Comprei, mas assim, não tinha do meu tamanho a capa, eu parecia o Dunga, sabe? Com a capa até aqui, muito fininha. Aguentou, aguentou mais ou menos, porque eu não uso guarda-chuva. Eu não consigo trabalhar com guarda-chuva, eu tenho que me movimentar muito. Então, foi um perrengue, era um frio e uma chuva, eu bati a queixa. Eu me lembro de entrar ao vivo, de segurar, assim, o meu maxilar. Eu segurar o meu maxilar de frio, porque eu tremia de frio. Folhadíssima, perrengue total. Nos bastidores da Fórmula 1, você tem humanizado muito isso, não só nas redes sociais, mas nas transmissões. O telespectador fica muito na guarda da sua chegada, da sua presença, porque você tem mostrado que não é um esporte tão individualizado como muitos achavam que essa modalidade era. Essa ajuda, vamos falar um pouquinho sobre se ajudar no dia a dia, o que é, como funcionam os bastidores da Fórmula 1, ainda mais você, uma mulher no universo ainda tão masculino. É, a gente, pelo fato de estar todo mundo, sempre as meias, ou quase sempre as mesmas pessoas viajando o mundo inteiro, como você disse, essa vida nômade, a gente passa por várias coisas, né? Tem gente que tem filho e ainda não pôde ver o filho, ou que perdeu o aniversário, ou perdeu a mãe, ou perdeu o pai, ou perdeu alguém. E se você não achar o suporte em quem está em volta de você, a vida fica muito difícil, né? Os europeus, de uma maneira geral, são muito frios, mas eu sou muito quente, então eu me aproximo muito das pessoas. Então, nessa hora que a gente precisa de ajuda, tem o cara que é solidário, sabe? Eu acabei ficando amiga de quase todos os cozinheiros, os chefes das equipes. Então, nessa época que a gente não pode mais entrar de Covid, que a gente não pode entrar nas equipes, volta e meia eles perguntam, quer um sanduíche? Quer alguma coisa? Prepara um sanduíche pra mim, eu vou lá na parte de trás, fazem um sanduichinho pra mim. Nesse grande prêmio mesmo da Bélgica, que estava um frio, chovendo, tinha chá. A Mercedes, às vezes, vem e traz chá pro pessoal que está na chuva, na cobertura, ou café. Ou, às vezes, a gente está no sol, eles trazem picolé, ou trazem sorvete. Às vezes, a gente se encontra e aí o cara que é, sei lá eu, que é mecânico da McLaren, sabe que meu pai andou doente, fala, como é que está o seu pai? Então, a gente acaba se ajudando, né? Mas você tem que ter uma... Assim, nós, como brasileiros, você começa a dar uma insistida na entrada pra que a pessoa te aceite, aí você possa ter essa vida um pouco mais humana, né? E teve algum país que você sentiu mais dificuldade justamente nessa diferença cultural? Você citou o europeu, muita gente fala que em Paris é um pouco mais difícil, se você não falar a língua deles. Teve em algum lugar, algum GP, que você teve que martelar mais, insistir mais, até ficar numa situação um pouco mais confortável, justamente por conta dessa diferença cultural? É, a gente vive num microcosmos, né? Então, a convivência é com aquela galera. A gente convive pouco com quem é de fora. Eu sempre tento, porque pra mim a grande riqueza dessa viagem é você conviver com quem... Com as culturas que tem de fora. Nunca tive, assim, um problema, sabe? Em nenhum lugar que foi complicado e que eu não conseguia me sentir à vontade. Eu acho que eu tenho uma capacidade de adaptação muito rápida e uma curiosidade muito grande. E as pessoas, de uma maneira geral, elas gostam de contar sobre o próprio país e sobre a própria cultura. Então, mesmo num país que as pessoas esperam, por exemplo, países muçulmanos, que as pessoas esperam que esse distanciamento seja, por códigos de comportamento ou religiosos, seja maior. Eu, por exemplo, eu fiquei durante... no auge da Covid, no ano passado, eu fiquei hospedada num hotel e a gente só podia sair do hotel pra ir no restaurante, do shopping e voltar. Nesse caminho, eu descobri uma perfumaria. E o árabe ama perfumes. Então, no shopping inteiro, eu tinha mais de 25 perfumarias. Eu entrei nessa loja de perfumes, me sentei e a moça me explicou, a vendedora, todos os perfumes, os tipos de perfumes que os árabes gostam, que os homens usam, que as mulheres usam, em que situações, e me fez provar. Tinha perfumes que, gramas, custavam, assim, o preço de ouro, sabe? Então, essa cultura diferente da minha me fascina. Agora, em termos de convivência, que você me perguntou, a gente aprende, né? Que, por exemplo, pra um inglês, você sabe o que esperar dele e como chegar nele. Pra um alemão, você sabe o que esperar dele e como chegar nele. Às vezes, as pessoas dizem, ah, o alemão é muito ríspido. É a forma dele de poder te explicar as coisas, é mais cartesiano. Ele não tá sendo ríspido com você, ele tá sendo um pouco mais preto no branco. Então, não se ofenda. Você aprende a ser mais flexível com as culturas diferentes. Mariana Becker só não vai marcar presença no Masterchef por ausência de tempo, porque cozinha e faz brigadeiro pra piloto. Como surgiu a história do brigadeiro pro Ricardo, que comeu e foi feliz, né? Compartilhou nas redes sociais a iguaria brasileira. Foi feliz. Quem apresentou o brigadeiro pro Ricardo foi a Rafa, a Rafaela Massa, mulher do Felipe Massa, porque eles moravam no mesmo prédio. E ele ficou enlouquecido, diferentemente da maioria dos estrangeiros que acha brigadeiro muito doce. E eu tive com ele algumas vezes na casa do Felipe e tal, e ele comia realmente brigadeiro assim, com gosto. E ele ganhou o grande prêmio de Monza, ficou super contente, ele vinha passando por uma fase muito difícil na McLaren. E a gente, eu sempre fazendo entrevista e a gente sempre, putz, que pena que não deu. E ele sempre, era sempre uma entrevista assim, penosa. E aí dessa vez na entrevista contente dele, ele falou, finalmente eu consegui. E ele deu uma entrevista linda, falando do quanto era importante pra ele aquela vitória, que ele sentia muita saudade de casa, e que ele via naquele momento o quanto que valia a pena todo o sacrifício que ele fez. Eu fiquei emocionada. E assim que ele terminou, eu falei, tá merecendo um brigadeiro. Ele falou, por favor, por favor. E aí eu me lembrei disso no próximo grande prêmio e fiz uns brigadeiros pra ele. Ele comeu e adorou. Pra mim é um prazer, eu adoro cozinhar, então. Muito legal acompanhar o respeito que eles têm com você, eles te chamam pelo nome, eles fazem questão de parar pra falar com você, te conceder uma entrevista. Como que surgiu essa construção até chegar nesse momento que parece que de fato vocês são família, que vocês são amigos. A gente não chega a ser amigo, assim, a gente, nós somos parceiros, companheiros, né? Eles sempre têm uma certa distância, né? A gente não tem a mesma proximidade que, por exemplo, o Reginaldo Leme tinha com os pilotos, porque ele tinha um acesso maior aos pilotos. Hoje em dia, não só os pilotos viraram astros muito maiores, né? Mas a gente tem uma série de obstáculos, que são os assessores de imprensa, assessores disso, assessores daquilo, pra você chegar no cara e conversar. Então, o espaço que eu tenho de proximidade é a hora da entrevista. E é ali que se faz essa proximidade. E como eu já tô nisso há muitos anos, entrevistando os caras há muitos anos, de repente ele lembra, ah, eu me lembro que ela me falou daquele negócio que eu gostei. E aí, sabe, você começa a construir, ou começa a construir e o cara sabe que ele pode confiar em você. Ou ele sabe que você não é maldosa, mas ao mesmo tempo ele te respeita, porque ele sabe que você vai perguntar o que tem que ser perguntado. Então, aos poucos, essa relação vai se formando. Mas é uma relação muito delicada e muito complicada. Você tem que tratar como um cristal ali, sabe? Porque você tem que ser dura às vezes, e ao mesmo tempo você tem que mostrar que você é uma pessoa confiável. E qualquer coisa, eles são muito desconfiados, qualquer coisa pode abalar. Então, você tem que ser, assim, muito coerente, muito constante, pra pessoa se sentir à vontade e dizer ok. Vamos lá. Mari, o quão vivo é Ayrton Senna ainda nos bastidores da Fórmula 1? Muito, muitíssimo vivo. Não só nos bastidores, mas por tudo. E não só no Brasil, no mundo inteiro, ele ainda é o grande ídolo. E o mais incrível é você ver, não só na torcida, pilotos que nasceram depois que o Ayrton morreu, quer dizer, não tiveram a oportunidade de torcer pelo Ayrton, e tem ele como grande ídolo. E tem muitos pilotos que têm o Ayrton como grande ídolo. Não só o Hamilton, tem o Alonso, tem o jovem Charles Leclerc da Ferrari, o Pierre Gasly da Alfa Tauri. Esses dois nasceram depois que o Ayrton já tinha morrido. Quer dizer, o Ayrton continua sendo a grande referência dentro da Fórmula 1, ou uma grande referência, imensa referência, na Fórmula 1 como ídolo e como gênero.